Música Vou pedir para que a professora Bia venha para a mesa para fazer o encerramento da sessão. Eu gostaria de registrar aqui a grande satisfação pela jornada de hoje, que cumpriu todos os seus objetivos, acho que até superou as expectativas pelo nível dos debates, pela qualificação dos debatedores, pela qualidade da assistência aqui com as suas intervenções, os seus questionamentos. Certamente o Instituto de Geosciências, por meio de seus alunos e professores, ganhou enormemente com as discussões feitas durante todo o dia de hoje, assim como eu espero que a Unicamp e outros aqui que estão aqui nos prestigiando, já deixo aqui o nosso agradecimento, várias pessoas de fora, várias instituições, acho que o Instituto de Geosciências demonstra a sua competência também em promover um debate multidisciplinar também sobre um tema tão sensível para nós, para a sociedade brasileira. Bom, em nome da pós-graduação do Instituto de Geosciências, seus quatro programas de geosciências, de geografia, de ensino e história, das ciências da Terra, e de política científica e tecnológica, eu quero aqui agradecer ao Pences, ao coordenador professor Júlio Adria, à professora Adriana Nunes, que é sua vice-coordenadora, à Luciane, à Denise, ao Guilherme, à Maria Luís, agradecer fortemente todo o apoio de todo tipo durante essas semanas, meses, na verdade. Agradecer à Secretaria de Pós-Graduação do Instituto de Geosciências, especialmente a Valdirene, que está sempre nos ajudando, aos alunos e colegas do IG, e fortemente aos palestrantes e expositores que aceitaram o convite. Estou agradecendo novamente, porque realmente foi um prazer enorme podermos contar com a experiência e conhecimento de vocês. Muito obrigada e boa noite, obrigada por estarem aqui até o momento. Obrigada. Obrigada.